A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o Bob. É o castor mais atencioso da floresta. Hã? Alguém me ajuda! Este é o Max. Olá! Tigre! O gato mais maluco do mundo. E canta uma canção, se quiseres. Mas um dia, no espaço... Os deputados de seres seguidos... É o dozinho! Agora, todos os animais estão em perigo. Oh, santo castor! Que aquilo? Ei, Bob, quem são eles? São Scratchers! Recolhem animais de todos os planetas... E levam-nos para o zoo espacial da Zona Negra! E só os nossos heróis... Podem salvá-los! Não, Max! Por favor! Imploro-te! Sim, 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 sim! Em breve... Preparem-se para... A incrível... A peritura! Ok! Eu ataco! Vão pagá-lo as cabeças da abóbora! Duas caudas! Duas caudas! Hum... Sá fai-me? Au! 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 Brevemente!